Bom, vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer a dedução da equação diferencial do movimento harmônico simples de um sistema massa mola. Então aqui o movimento harmônico simples ele tem algumas características que são parecidas e estão relacionadas com o movimento circular uniforme, né? Mas primeiro vamos deduzir a equação diferencial dele aqui de um sistema massa mola. Então aqui eu vou ter uma força elástica, que é a força que está atuando aqui sobre essa mola, tá? Então aqui eu tenho a força elástica, ação e reação e eu vou aplicar a lei de Newton aqui, ó. Então a soma das forças vai ter que ser massa vezes aceleração. A gente vai marcar a aceleração como sendo a derivada segunda da posição, tá? Então a força que está atuando aqui, ó, como ela aponta para a esquerda no bloco é menos força elástica é igual massa vezes aceleração, que é a derivada segunda da posição. Então a força elástica ela vai ser o quê? Pela lei de Hooke, ela é K vezes x é igual massa vezes aceleração. Vou trazer tudo isso para o lado da massa, então eu vou ficar com mx dois pontos mais K vezes x é igual a zero. Então essa aqui seria a equação diferencial do movimento harmônico simples sem amortecimento. Se eu dividir toda a equação pela massa, então vou fazer a divisão aqui de toda a equação pela massa, eu vou chegar em quê? Eu vou chegar em x dois pontos mais K sobre m vezes x igual a zero. Você observa que quando eu dividi isso daqui pela massa, essa parcela aqui foi cancelada, né? Eu simplifiquei uma coisa com a outra. E aí eu tenho aqui um elemento que é o K sobre m, né? Que tá relacionado o quê? Que tá relacionado a a frequência natural do sistema. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.